Membros Titulares Ciências Matemáticas Gregório Pacelli Feitosa Bessa Doutor em Matemática pela Universidade Estadual de Nova Iorque em Stonebrook, Estados Unidos Professor titular da Universidade Federal do Ceará Tem experiência na área de Matemática com ênfase em Geometria Diferencial Análise Geométrica, especialmente no espectro do Laplaciano de Subvariedades e nas Relações do Princípio do Máximo, WIC Maximum Principle, e Geometria Estocástica Atua com interesse nos programas de mestrado e doutorado em Educação Básica Foi membro de Comitê Assessor do CNPq e Coordenador da Pós-Graduação em Matemática da Universidade Federal do Ceará Ciências Físicas Cláudia Lúcia Mendes de Oliveira Doutor em Astronomia pela Universidade de British Columbia Professora titular da Universidade de São Paulo É referência mundial na área de grupos de galáxias e atua fortemente no desenvolvimento de instrumentação científica para a astronomia Trabalha equipando pesquisadores com as melhores ferramentas que possibilitem às novas gerações fazer ciência de ponta Nos últimos dez anos liderou a construção de dois instrumentos para o telescópio SOAR e um telescópio robótico brasileiro que possibilita um mapeamento inédito do céu Ciências Químicas Doutor em Química pela Universidade Estadual de Campinas Professor titular da Universidade Federal do Paraná onde lidera o Grupo de Química de Materiais tendo sido pioneiro na ciência de nanomateriais de carbono no país Desenvolve pesquisas em diferentes materiais em escala nanométrica, nanotubos e grafeno Materiais bidimensionais, nanopartículas metálicas, polímeros condutores e materiais inorgânicos e diferentes materiais multicomponentes, compósitos Atua no processamento desses materiais na forma de filmes finos e estuda suas propriedades visando a utilização em células solares, baterias, supercapacitores, sensores e catalisadores Silvia Staniswaski-Guterres Doutora em Nanotecnologia pela Universidade de Paris, França Professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Atua na área de Nanobiotecnologia Farmacêutica Suas pesquisas envolvem o planejamento, desenvolvimento e caracterização fisico-química e biológica de sistemas nanoestruturados biodegradáveis para aplicações terapêuticas Coordenou o projeto UFRGS Biolab FINEP que permitiu a entrada no mercado do primeiro fotoprotetor de base nanotecnológica o Fotoprot Ciências da Terra Maria Tereza Fernandes Piedade Doutora em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia onde hoje é pesquisadora titular Atua há mais de 30 anos na Amazônia com forte contribuição na formação e fixação de recursos humanos em várias instituições regionais Estuda a ecologia de áreas inundáveis Atuando principalmente em macrófitas aquáticas, produção primária e balanços de carbono Ecofisiologia de espécies arbóreas, influência do pulso de inundação na biota, manejo sustentável e monitoramento de áreas alagáveis Mônica da Costa Pereira Lavalli Raiobron Doutora em Geociências, Geoquímica e Geotectônica pela Universidade de São Paulo Professora titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Tem experiência nas áreas de evolução tectônica de faixas móveis Tectônica de bacias e reativação do embasamento Controles estruturais e herança crustal e litosférica no riftamento tectônico do Goduana Ocidental Controle tectônico de depósitos minerais Mapeamento geológico e geocronologia isotópica Coordena diversos projetos de pesquisa institucionais Com apoio de agências de fomento e indústrias Bem como convênios de cooperação internacionais Ciências Biológicas Marcos Silveira Buckridge Doutor em Bioquímica de Plantas pela Universidade de Stirling, Escócia Professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo Desenvolve pesquisas em biologia de sistemas Principalmente com a aplicação da teoria de redes Para compreender o funcionamento da planta como um todo Foi um dos responsáveis por desvendar a estrutura química da parede celular Da cana-de-açúcar e do miscantus Duas das mais importantes gramíneas usadas para a bioenergia Desvendou mecanismos fisiológicos e vias metabólicas Relacionadas à sinalização dos carboidratos para o desenvolvimento vegetal Ciências Biomédicas Aldo Ângelo Moreira Lima Doutor em Microbiologia, Imunologia e Parasitologia Pela Universidade Federal de São Paulo Professor de Farmacologia da Universidade Federal do Ceará Participou da Fundação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biomedicina Do Semiárido Brasileiro Do qual hoje é coordenador Atua na saúde materno-infantil pública E estuda doenças diarreicas, desnutrição, enteropatia, barreira funcional, prevenção, tratamento E seus impactos no desenvolvimento cognitivo, no crescimento e na educação de crianças De comunidades urbanas em Fortaleza e na região do semiárido brasileiro Maria Aparecida Juliano Doutora em Ciências Biológicas Biologia Molecular Pela Universidade Federal de São Paulo Onde atua como professora titular da Escola Paulista de Medicina Suas pesquisas incluem síntese química de peptídeos Biblioteca de peptídeos de inibidores e substratos para enzimas proteolíticas Estudo bioquímico de enzimas proteolíticas Identificação de perfil de proteases de micro-organismos e células tumorais Também colabora em projeto de pesquisa do desenvolvimento de antivirais Para o tratamento da Covid-19 Santuza Maria Ribeiro Teixeira Doutora em Bioquímica pela Universidade de Lausanne, Suíça Professora titular de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais Desenvolve estudos moleculares sobre parasitos humanos causadores da doença de chagas e leishmanioses Estuda os mecanismos de regulação da expressão gênica e de geração de variabilidade genética E o papel de moléculas envolvidas em interações parasito-hospedeiro Por meio de estudos do genoma desses parasitos Busca identificar antígenos que possam ser utilizados em vacinas e em novos testes diagnósticos para essas doenças Ciências da Saúde Antônio Egídio Nardi Doutor em Psiquiatria e Saúde Mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ Professor livre docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Onde fundou e coordena o Laboratório de Pânico e Respiração Também coordena o Ambulatório de Depressão Resistente do Instituto de Psiquiatria da UFRJ Suas pesquisas incluem transtorno de pânico, marcadores inflamatórios, tratamento, depressão resistente ao tratamento, opções terapêuticas, segmento em longo prazo e psicoterapias Lidera grupos de pesquisa no Brasil e no exterior Ciências Agrárias Marcos Antônio Machado Doutor em Agronomia na Universidade Justus Liebig, Alemanha Diretor e pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas Integra grupo muito produtivo do ponto de vista científico, publicações e projetos, tecnológico, produção e liberação de tecnologias e novas cultivares de citros E formação de recursos humanos na área de citros Suas principais linhas de pesquisa incluem estudos da interação de citros e seus patógenos Com foco na integração do melhoramento genético com a genômica Ciências da Engenharia Márcia Valquíria de Carvalho Desotti Doutora em Química pela Universidade Estadual de Campinas Levou sua bagagem da área da Química para Engenharia Química Professora titular no Programa de Engenharia Química do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro Suas pesquisas envolvem processos biológicos avançados para tratamento de efluentes, oxidação avançada, efluentes industriais e recalcitrantes, reuso de efluentes, remoção de micropoluentes, toxicidade e atividade estrogênica Ciências Sociais Ricardo Ventura Santos Doutor em Antropologia pela Universidade de Indiana, Estados Unidos Professor titular no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador da Fiocruz Sua trajetória aponta para bem-sucedidas interlocuções entre a antropologia social e biológica e as ciências da saúde Ao mesmo tempo que atenta para as implicações políticas e sociais envolvidas Suas pesquisas abordam questões na interface entre as ciências sociais e a saúde pública coletiva Com foco em etnicidade, saúde, história e antropologia da ciência Membros correspondentes Denis Villalú Doutor em Letras e Ciências Humanas pela Universidade Paris-Sorbonne, França Diretor de Pesquisas e professor do Museu Nacional de História Natural de Paris É professor convidado na Universidade de São Paulo Suas pesquisas envolvem a pré-história do Homo sapiens Desde sua emergência no Oriente Médio ao longo do Pleistoceno Superior até o Tarde Glaciário Estuda ainda os novos modos de povoamento correlacionados aos ambientes e aos climas na América do Sul e na Europa Assim como os comportamentos sociais, técnicos e simbólicos desses povos e sua evolução George Fu Gao Doutor em Medicina pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde hoje é professor adjunto Dirige o Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças E é reitor da Escola de Medicina da Universidade da Academia Chinesa de Ciências Seus estudos envolvem ciência básica relacionada à medicina e sua parte clínica Relativa à medicina preventiva e à saúde pública E a imunologia e biologia de patógenos Fez contribuições relevantes sobre a origem e mecanismos de transmissão interespécies do vírus influenza de aves Mecanismos de entrada de vírus e reconhecimento molecular de células T Desenvolve pesquisas sobre o SARS-CoV-2 John D. Hildebrand Doutor em Bioquímica pela Universidade Rockefeller, em Nova Iorque, Estados Unidos Professor Honorário e Professor Regente da Universidade do Arizona Sua pesquisa combina abordagens anatômicas, comportamentais, moleculares e neurofisiológicas Em estudos multidisciplinares de problemas da organização funcional, fisiologia, papéis comportamentais e desenvolvimento pós-embrionário do sistema olfativo em insetos Ecologia sensorial e química das interações inseto-hospedeiro em plantas Neuroetologia sensorial da alimentação, acasalamento e oviposição E a neurobiologia e comportamento de insetos vetores de doenças E a neurobiologia sensorial da alimentação, acasalamento e oviposição